Eu quero agradecer a presença de vocês Não posso esquecer de uma pessoa muito importante que não está aqui Para poder me dar tudo isso aqui Meu pai, eu quero te agradecer muito por esse bolo incrível que o senhor comprou para mim Eu te amo demais, do fundo do meu coração Eu só queria você aqui Sem você não é a mesma coisa Eu te amo Daniel, Daniel, Daniel Daniel, Daniel